Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Aumenta o número de inadimplentes no Pará. Conheça as regras para a declaração de imposto de renda. Um site que divulga as produções culturais do Pará. E no quadro de economia, a antecipação da restituição do imposto de renda. Hoje é terça-feira, 3 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. O número de inadimplentes aumentou no estado do Pará. Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Comércio revelou que em fevereiro deste ano, 61% da população do Pará estavam endividados. Em janeiro deste ano, cerca de 67% dos consumidores paraenses tinham dívidas a pagar. No mês seguinte, apenas uma média de 6% quitou os seus débitos, restando ainda 61% de endividados, que tentam equilibrar os gastos. Eu tento de toda maneira. A gente tem que apertar o cinto, né? Porque mais agora que eu tenho uma filha na faculdade, isso pesa para a gente. Então a gente faz o impossível do impossível. Mas primeiramente a gente tem que entregar na mão do senhor. A gente procura reduzir o máximo que a gente pode, né? Porque a gente não tem para onde correr, né? Os números da Federação do Comércio do Pará apontam que do total de endividados, 15% tem contas em atraso e 5% não terá condições de pagá-las. O que chama a atenção é que o endividamento diminuiu, mas cresceu também a inadimplência. Assim como vem ampliando a parcela da renda comprometida com dívidas a pagar. É importante o consumidor ficar em alerta para que ele não ultrapasse, pelo menos, o limite prudencial, que é de 30%. Porque se o consumidor vai adquirindo dívidas parceladamente a pagar com prazos, muito a longo prazo, ele vai comprometendo a renda e isso pode gestar a economia. É ruim para o consumidor, é ruim para o comércio que precisa realizar vendas. Outro índice preocupante é que o Pará é o quarto estado com o maior número de idosos inadimplentes. Belém fica em oitavo lugar com mais idosos devedores. Ao todo, existem no Pará 704.517 idosos. Desses, 134.714 estão com alguma restrição ou inadimplentes. Isso corresponde a 19% do total da população idosa. No topo do ranking nacional, também encontra-se os estados do Amapá, Amazonas e Roraima. Todos aqui na região norte. Seu Feliciano tem uma explicação simples para isso. Porque o salário não dá, minha querida. Muito pouco, ganha um salário mínimo e mais nada. E aí a gente recebe a metade para comprar remédio, entendeu? E o resto que sobra não dá. A conta de loja, minha conta de loja, veio R$ 350,00. Para orientar lojistas e consumidores, a Fé Comércio divulga a pesquisa mensalmente. Com relação ao empresário, é muito importante estar analisando o cenário da economia brasileira. É importante analisar também os resultados dessas pesquisas, para que ele possa formular melhor o seu estoque, para que ele possa ter estratégias de vendas mais coerentes e condizentes com a realidade da capacidade do consumidor atualmente. Para o consumidor, ele precisa fazer a sua própria contabilidade financeira pessoal. Porque essas informações são informações da média dos consumidores. Mas o consumidor precisa identificar qual a sua real situação financeira, qual a sua real condição de adquirir novas dívidas, é comprar à vista, comprar a prazo, porque nem sempre é possível comprar à vista. Nós sabemos que tem muitos produtos que o valor não dá para o consumidor comprar tudo à vista. Mas ele tem que pesquisar, ele tem que procurar taxas de juros melhores, ele tem que negociar. E agora vamos falar de saúde para prevenir anemia e controlar carências nutricionais. Na infância, 502 mil sachês de vitaminas e minerais serão distribuídos pelo Ministério da Saúde para 168 creches no estado do Pará. A ação faz parte de uma estratégia lançada nesta segunda-feira para fortificar a alimentação ofertada nas unidades educacionais. Mais de 8,5 mil crianças de 55 municípios paraenses serão atendidas. Para participar da ação, o município deve ter aderido ao programa Saúde na Escola. As creches que recebem a fortificação são escolhidas pelo gestor local. Começou nesta segunda-feira a campanha de imunização contra o vírus HPV. Meninas que tomaram a primeira dose da vacina no ano passado devem participar desta segunda etapa de vacinação. Carolina Guimarães tem mais informações. O novo período de vacinação já começou e a meta agora é vacinar cerca de 34 mil meninas de 9 aos 11 anos. Quem vai falar sobre isso agora conosco é a doutora Nazaré Taíde. Ela é coordenadora municipal do programa de imunizações da SESMA. Doutora, muito obrigada por conversar conosco primeiro. O grupo mudou agora, né? Antes, no ano passado, a campanhada de meninas de 11 aos 13 anos. Agora é de 9 aos 11 anos. Na verdade, é assim. Primeiramente, a gente quer agradecer a população belémense, as mães principalmente, que se empenharam em levar suas crianças para vacinar no momento da introdução da vacina, que foi em março de 2014. Tanto é que o município de Belém tinha uma meta de 36 mil meninas para vacinar. Nós vacinamos com segunda dose da vacina 95%. Respondendo a sua pergunta, esse ano de 2015, nós estamos trabalhando com meninas de 9, 10 e 11 anos. Isso não quer dizer o quê? Que as meninas que deixaram de ser vacinadas ano passado, meninas de 10, 11, 12, 13 anos, essas meninas têm possibilidade ainda de fazer a vacina. E o fato importante também, que a gente quer lembrar, é que se a menina, mesmo ela fazendo a primeira dose da vacina no ano passado, ela esteja com 14 anos, não fez a segunda, é importante que ela compareça aos postos de vacinação no município de Belém. Quantas doses são ao todo? Na verdade, são três doses, né? O nosso esquema é o esquema estendido. A menina faz com zero, seis meses e cinco anos depois. Tanto é, quem fez em março, seis meses depois faz a segunda dose. Quem vai fazer agora em março, seis meses depois, ele vai fazer a segunda dose, provavelmente em setembro, outubro ainda desse ano, se essa menina começou com 9, 10 ou 11 anos de idade. Qual a importância de fazer essa imunização? A importância reside em reduzir o número de câncer de colo de útero. Haja visto que o Brasil, a terceira causa de maior mortalidade por câncer de colo de útero, ainda é causada pelo HPV. Agora, quem quiser, quem precisar fazer essa imunização, deve procurar que lugares aqui em Belém? Olha, a vacina está disponibilizada em todas as salas de vacina do município. Além do que, a partir de abril, talvez segunda semana de março, a gente está pensando em uma estratégia diferenciada que nos ajudou muito ano passado, que é oferecer a vacina, além das unidades de saúde das escolas públicas ou privadas do município, mediante um cronograma bem articulado com as escolas, com informações, para que todas as meninas tenham acesso à vacina. Até quando segue esse calendário de imunização agora? A partir de amanhã, nós estamos trabalhando os oito distritos administrativos de Belém com as suas respectivas unidades de saúde. Após isso, essas unidades vão elaborar os cronogramas de vacinação e nós vamos encaminhar para as escolas, agendando a data de vacinação em cada uma delas. Muito obrigada por suas informações, doutora Nazaré. Eu que agradeço a oportunidade que a TV está dando para a gente, divulgar uma ação tão importante para a saúde pública do país. Muito obrigada. Então, é importante que os pais levem suas filhas nas unidades de saúde para fazer essa imunização. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Minha dica de hoje é sobre pressão arterial elevada, ou seja, hipertensão arterial, que constitui uma doença crônico-desnerativa e a maioria das pessoas acima de 40 anos estão sendo acometidas. É uma doença silenciosa, mas que merece um cuidado muito especial, tanto na identificação quanto no tratamento. O excesso de consumo de sal, enlatados, embutidos, o ritmo de vida com estresse, a falta de exercícios físicos, são fatores hoje que contribuem para o desencadeamento e o agravamento da pressão arterial elevada, que é chamada de hipertensão arterial. Essa é a minha dica para hoje. As contas de energia elétrica em Roraima não sofrerão aumento. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ao todo, 58 das 63 concessionárias de todo o país devem ter reajuste na taxa extra das bandeiras tarifárias. Ainda de acordo com a ANEEL, a Boa Vista Energia e a Companhia Energética de Roraima não terão revisão tarifárias por não participarem do rateio de contas de desenvolvimento energético e não estarem no Sistema Interligado Nacional. Os estados do Amazonas, Amapá, também não sofrerão aumento. O Diese Pará divulgou dados que apontam queda no número de postos de trabalho no Estado no mês de janeiro deste ano. De acordo com dados do órgão, quase 5 mil postos de trabalho foram perdidos durante o mês de janeiro em todo o Estado. Durante este período foram realizadas 27.651 admissões contra 32.635 desligamentos. Durante o mesmo período do ano passado, o Estado também apresentou queda na geração de empregos formais. Entre os setores que mais perderam espaço está o setor de comércio, que perdeu 1.904 postos de trabalho, em seguida o setor de construção civil, com perda de 1.516 postos. Segundo o Diese, todos os estados do norte do país apresentaram quedas, com destaque para o estado do Pará, que apresentou saldos negativos de 4.635 postos de trabalho. Seguido pelo estado do Amazonas, que perdeu 2.128, e Rondônia, com perda de 1.167 postos de trabalho. O estado de Rondônia assumiu o pronto atendimento de urgência e emergência de média e alta complexidade oferecido pela Rede Municipal de Saúde do município de Cacoal. A medida foi tomada após uma determinação judicial, emitida em setembro de 2014, que passava para o governo estadual a responsabilidade, ficando o município responsável apenas pelos atendimentos ambulatoriais. Os serviços de pronto-socorro continuam sendo realizados no Hospital São Daniel Combone. A partir do mês de abril, as regras para emissão da Carteira Nacional de Habilitação devem sofrer mudanças nas categorias C, D e E. Será exigido do candidato a condutor um exame toxicológico. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. Mudaram as regras para emissão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, nas categorias C, D e E. Para renovar ou obter uma carteira, os motoristas serão obrigados a fazer um exame toxicológico. O procedimento verifica se houve consumo de drogas nos últimos 90 dias. Caso o laudo constate o uso de substâncias proibidas, o condutor será considerado inapto e não receberá a carteira de habilitação. Nas autoescolas, a novidade já está sendo informada aos condutores de veículos que pretendem mudar de categoria ou que vão renovar a habilitação. Mas existe uma preocupação em relação ao exame. Então, lembrando, todos os condutores que vão mudar de categoria ou renovar terão que passar por esses exames. Quanto à participação da autoescola, do centro de formação, nesse processo, o que está nos preocupando é saber se a partir de 1º de maio teremos alguma clínica aqui em Altamira especializada em fazer essa análise de elementos químicos no organismo daqueles condutores, daqueles profissionais que irão renovar ou mudar de categoria para C, D e E. Porque se não tivermos clínicas especializadas, simplesmente essas pessoas não irão mudar de categoria. A resolução 517-2015 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, foi publicada no dia 30 de janeiro e passa a valer a partir de 30 de abril deste ano. O exame deverá ser feito em clínicas credenciadas pelo Departamento Nacional de Trânsito e vai verificar a presença de maconha e derivados, como cocaína, crack, merla, morfina, heroína, êxtase e anfetamina. Para ter autorização para obter ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação, os motoristas devem apresentar resultados negativos para um período mínimo de 90 dias retroativos à data da coleta. No teste serão coletados material biológico, que poderá ser cabelos ou pelos e na ausência desses, as unhas. De acordo com o CONTRAN, a medida atende dispositivo da Lei nº 12.619, de abril de 2012, conhecida com a Lei do Motorista, que obriga o condutor das categorias C, D e E a submeter-se a teste e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador com a ciência do empregado. O laudo terá validade de 30 dias. Somente após esse período, o condutor reprovado poderá solicitar novo exame. Conforme a resolução, os motoristas que não se submeterem ao exame também serão considerados inaptos, até apresentarem o laudo negativo do exame toxicológico. Este caminhoneiro, que tem habilitação em uma dessas categorias há 40 anos, disse que a nova lei vai ajudar a amenizar acidentes nas estradas, uma vez que muitos motoristas dirigem sob efeito do famoso rebite. Eu acho ótimo, isso aí já devia ter sido feito há mais tempo, certo? O que a gente vê hoje vai ser daí para pior, porque o mundo hoje está perdido aí, sabe? Todo mundo fica aí varando a noite inteira, arrebitando, né? Fazer essa nova lei aí é muito bom, eu acho excelente, certo? E devia ter uma fiscalização maior. E agora vamos falar de arte e música. Neste mês de março, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz oferece ao público paraense três concertos. O primeiro acontece amanhã às 8 da noite e será um concerto de câmara na Igreja de Santo Alexandre. Os outros dois acontecem nos dias 12 e 26 no próprio Teatro da Paz. Grandes nomes da música serão contemplados como Beethoven e o maestro paraense Valdemar Henrique. Todos os eventos têm entrada franca. E você acompanha ainda nesta edição, conheça as regras para a declaração de imposto de renda, um site que divulga as produções culturais do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando do imposto de renda. Iniciou ontem o prazo para a declaração e referente ao ano de 2014, exercício 2015. O contribuinte deve ficar atento. A Receita Federal inaugurou novas regras para as declarações. Uma das principais mudanças está relacionada à exigência feita aos profissionais liberais de informar o número do CPF das pessoas que utilizam seus serviços. Esta regra começa a valer, a partir deste ano, para a declaração de 2015, que deve ser gerada em 2016, pois a declaração entregue agora é referente aos rendimentos de 2014. Além dessa novidade, o contribuinte tem a opção de utilizar a declaração online, pré-preenchida ou rascunho do imposto. Então a gente já vai prever que o programa gerador seja disponibilizado a partir do final do mês de fevereiro, só que antes disso, o contribuinte já pode ir fazendo a sua declaração inserindo alguns dados nesse rascunho e quando o programa vir a ser liberado, ele já tem parte das informações inseridas na declaração. E aí ele faz os necessários ajustes e transmite. O prazo para a entrega da declaração de imposto de renda inicia no dia 2 de março e segue até o dia 30 de abril. Caso o contribuinte não faça a declaração neste período, ele será penalizado. A multa pode variar de 1 a 20% do valor de imposto que o contribuinte ainda tenha a pagar. Caso ele não tenha nenhum valor ainda devido, a multa será fixada em R$ 165,74. Todos os contribuintes que tiveram rendimentos acima de R$ 26.816,55 em 2014 ou R$ 40.000 em rendimentos isentos não tributáveis como indenizações, por exemplo, ou ainda que adquiriram bens com valores acima de R$ 300 mil, devem declarar o imposto de renda. O contribuinte também pode realizar a declaração por meio de tablets ou smartphones, com exceção daqueles que receberam valores do exterior, mais de R$ 10 milhões no ano ou que receberam ganhos pela venda de bens. Esses não podem utilizar aplicativos móveis para fazer a declaração. Antes de ser um dever cívico, que a gente faz essa referência também, é claro, é um dever normativo, um dever tributário de prestar contas, que comumente as pessoas jurídicas já fazem há algum tempo, as pessoas físicas também são exigidas, que são a declaração de ajuste anual. Na nossa entrevista de hoje e no quadro de Economia, o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre a antecipação do imposto de renda. Pedro, vamos explicar primeiro para as pessoas o que é essa antecipação da restituição. O que é primeiro a restituição do imposto de renda? As pessoas, todo mundo que é obrigado a declarar, normalmente cai em uma das duas principais situações. Ou tem imposto a pagar, às vezes até já pagou alguma coisa, mas tem mais imposto a pagar, ou tem imposto a restituir, ou seja, vai receber de volta algo que pagou a mais, pelas contas lá, o próprio sistema. Na hora que você faz a declaração, vai aparecer. Então algumas pessoas, no final da declaração aparece, imposto a pagar, zero, imposto a restituir, X, vamos dizer lá, R$ 1.000. Significa que, depois de avaliada, depois de analisada aquela declaração, dentro dos prazos, a receita vai, como a gente vê, os lotes de restituição. É isso, aí vai pagar de volta, vai devolver aquilo. Então é um valor calculado após a declaração, a entrega da declaração do imposto de renda. É, quando você faz a declaração já aparece no seu formulário. As pessoas têm que atentar que aquilo é uma estimativa, porque pode haver erro na declaração. A gente acha que todo mundo que cai na malha fina, por exemplo, cai porque fez alguma coisa de errado, tentou burlar. Não, você cai, muitas vezes, na malha fina por erro. Você esqueceu de mencionar uma fonte pagadora, colocou alguma coisa errada. Sem a intenção de dolo, mas colocou errado. Aí o que é que acontece? Aquele cálculo sai errado. Então aquela previsão de pagamento pode estar errada, ou seja, você pode ter a mais para pagar, ou a restituição pode ser menos do que você acha. E às vezes até o inverso, você acha que tem para receber e acaba pagando. A receita tem um prazo para calcular esse valor final para o contribuinte? Eles têm, normalmente, a receita é até relativamente rápida nisso. A gente vê que não demora. É claro que eles levam uma regra que eu acho que é a mais justa, que primeiros serão sempre os primeiros. Então os primeiros a declarar, normalmente, começam no primeiro lote de restituição. Geralmente, no início do segundo semestre. Você já vê os lotes. Já tivemos situações, já tem alguns anos, mas num passado não muito distante, que a receita demorou muito. A restituição já foi final do ano. Então, não tem. A pessoa não deve contar com esse dinheiro. Se tiver que receber, ótimo. Mas não deve contar com ele para suas contas. Mas algumas pessoas contam e aí solicitam esse adiantamento, não é, Pedro? Como é que funciona isso? Pois é, é um erro financeiramente um dos piores que a gente tem. É o mesmo erro de quem faz, por exemplo, o pedido de antecipação do 13º. O 13º é algo que você vai receber final do ano. Você não sabe nem se vai estar empregado e já está pedindo por conta, gastando por conta. A restituição do posto de renda é a mesma coisa. Toda declaração, você tem que mencionar um banco, onde você vai ter o seu dinheiro restituído. Então, neste banco que está na declaração, você pode procurar a sua agência e pedir uma antecipação. O que é? A antecipação nada mais é que um empréstimo, o banco vai lhe dar um dinheiro e a garantia é aquela restituição. O que é que acontece? É uma das piores taxas que a gente tem. Não é um bom negócio. Pior, talvez, pensando rapidamente, talvez só o cheque especial. De fato, se você tem esse dinheiro que você acha que vai receber, porque, vou frisar bem, é uma possibilidade de receita que você vai ter, é melhor não mexer. Se cair na conta lá na frente, que bom, foi lucro. Não é um bom negócio. Quando acontece esse tipo de solicitação de adiantamento da restituição do imposto de renda? A pessoa pode ter a faculdade de pedir metade da restituição, do que ela acha que vai ser a restituição? Ou ela tem que pedir o valor completo? Como é que funciona? Não, ela tem. Aí tem os dois lados. De um lado, a instituição financeira, que vai estabelecer um patamar, por exemplo, até 80% da restituição, é uma margem de segurança, porque a pessoa pode ter errado. E tem o que a pessoa quer. Ela não é obrigada a pegar os 100% do que tem direito ou não. Isso é uma decisão dela. Mas reafirmo que o ideal é que você não pegue. Quando, se alguém me disser, mas em que situação eu posso usar isso daí? Vamos imaginar uma coisa assim, bem drástica. Você tem alguém na família que está doente, você precisa daquele dinheiro, não vai ter dinheiro para comprar um medicamento, alguma coisa assim, que é algo bem sério. Se você for fazer um empréstimo, um crédito pessoal no banco, no mês seguinte você já tem que pagar a primeira, mas você não vai ter o dinheiro, tudo bem. Aí, entre entrar no cheque especial, pedir uma restituição, aí é melhor a restituição. Se antes, tendo a restituição, a receita colocaria o dinheiro na conta, o banco retiraria uma parte, daria o saldo para ela, agora não. O banco chama e ela é obrigada a fazer esse pagamento. Ela não tem como. Ela pode até negociar com o banco uma outra linha de crédito para quitar aquela e ficar com uma outra dívida, fazer um crédito pessoal. Mas pagar ela vai ter que ter. E juros ela vai pagar de qualquer forma. Sendo que, como eu disse antes, são juros nada camaradas. Agora, Pedro, para a gente reforçar essa questão de se vale ou não a pena pedir esse adiantamento, o que é vantajoso? Olha, em último, último, último dos casos. No caso, você tem... E quando eu digo último, o caso não é aquele que a Copa vai começar semana que vem e eu não comprei uma televisão nova. Não é isso. É uma doença na família. Uma coisa séria, grave. Porque aí, o que você vai pagar de juros, pouco importa. O que importa é você comprar um remédio para um filho que está doente, para um pai, para uma mãe. É isso que interessa. Aí você não tem muito o que discutir. Mas sempre tem um escalonamento. O consignado é a linha mais barata que tem. Que é conhecido como consignado para o servidor público, mas algumas financeiras têm acordo com empresas privadas e conseguem oferecer um consignado. Então, o consignado é o mais baixo que tem. Depois vem uma sequência e tem crédito pessoal. Aí vai até você chegar nos piores, o cheque especial e o cartão de crédito. Então, você tem que sempre dosar. A solução para isso é sempre o planejamento. É a mesma coisa, imagine. Se a sua restituição, você está imaginando que vai receber, vamos dizer, setembro, outubro, você já vai gastar o dinheiro agora, porque você não tem planejamento. Que tem banco, inclusive bancos oficiais, bancos públicos, que em janeiro começam a oferecer para os seus correntistas. Veja bem, o 13º sai uma parcela ali por outubro e depois o resto no final do ano, em dezembro. A empresa pode pagar tudo em dezembro. Você não sabe, você não terminou janeiro. Dia 31 de janeiro, você não sabe nem se vai estar empregado. Quanto mais até o final do ano você já gastou esse dinheiro, então isso é falta de planejamento. Então, usar na última das alternativas. E para casos realmente graves. E como é então que as pessoas devem entender esse valor da restituição do imposto de renda, Pedro, dentro do seu planejamento? Devem entender como um dinheiro a mais que deve ser guardado, que deve ser investido? É uma devolução, na verdade, da Receita Federal. Como é que as pessoas devem enxergar isso? Eu acho que a pessoa tem que pegar o seguinte, imaginar. Eu não tenho esse dinheiro. Provavelmente terei. Se tiver, faça alguma coisa de valor com aquele dinheiro. É igual o 13º. Use na educação ou em algo na sua casa que você realmente precisa. Precisa, às vezes, fazer uma benfeitoria na sua casa. Então, as pessoas pegam, às vezes, essa antecipação para comprar uma televisão um pouquinho maior para ver o campeonato. Ao invés de guardar e lá na frente pintar um quarto. Às vezes, o quarto do seu filho está com filtração e aquele dinheiro é o suficiente. Então, não conte com ele. Torça para receber aquele dinheiro. Mas não conte com ele. Faz de conta que ele não existe. O dia que cair na conta, lá na frente, é um destino nobre para ele, claro. Mas não conte. Esse dinheiro só vai ser seu o dia que cair na conta. Lembrando, as pessoas erram na declaração do imposto de renda. Elas erram. Elas não simplesmente colocam errado porque são desonestas ou coisa parecida. Não é isso, não. Elas erram. Colocam errado. O contador pode errar. A própria pessoa pode errar. Entrega para o cunhado, o primo fazer. Ou seja, um erro pode fazer aquele dinheiro que você sonhava ter virar um dinheiro que você vai pagar, que é pior. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Monte Alegre, no oeste do Pará, em parceria com a Defesa Civil da cidade, aprendeu 238 quilos de pescado irregular na manhã de ontem no município. E, de acordo com a portaria do período de defesa, as espécies encontradas estão proibidas de serem capturadas, transportadas, armazenadas ou comercializadas. A pena para quem pratica a atividade pesqueira de forma irregular varia de 700 a 100 mil reais. E, ainda falando de meio ambiente, o desmatamento na Amazônia Legal aumentou 40% de novembro do ano passado a janeiro deste ano. Os dados do desmatamento foram obtidos pelo sistema DETER, Sistema de Detecção em Tempo Real. No trimestre de 2014 e 2015, foram desmatados 219 quilômetros quadrados de floresta, em relação ao mesmo período de 2013 e 2014. Os satélites captaram perda de 156,8 quilômetros quadrados. O estado do Mato Grosso foi o estado que mais devastou a floresta, com 179,61 quilômetros quadrados, seguido pelo estado do Pará, com 56,8 quilômetros quadrados, e Rondônia, com 21,5 quilômetros quadrados de área desmatada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as primeiras semanas do mês de março terão tardes e noites mais chuvosas que no mês de fevereiro. Segundo o IMET, 90% das tardes e noites paraenses serão chuvosas. Só nas duas primeiras semanas de março, as chuvas deverão ser intensas em vários municípios do estado. Só na última sexta-feira, a população teve uma amostra das chuvas que poderão cair este mês no estado. A expectativa do órgão é que chova mais de 300 milímetros em março. Já no sudoeste do estado, em cidades como Marabá e Santarém, o previsto é que os números oscilem entre 250 e 350 milímetros. E agora nós vamos ver como fica o clima na região amazônica nesta quarta-feira. No município de Marapanim, o tempo deve ficar com pouco sol e possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus e a máxima aos 28. Em Barra do Corda, no Maranhão, a quarta-feira deverá ser nublada e com pancadas de chuva. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima pode chegar a 27. No município de Salinópolis, no estado do Pará, o dia ficará parcialmente nublado e com chuvas fracas. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 28. A Escola de Artes Professor Hermes Bermegui, na cidade de Santarém, está com as inscrições abertas para oficinas de artes plásticas. Canto, coral, dança, flauta doce, violão e musicalização infantil. As oficinas estão abertas a toda a comunidade. Professores também podem se inscrever para as oficinas de contação de histórias, cantigas pedagógicas e outras. As inscrições são realizadas na própria escola, localizada na Rua Hortência, no bairro Jardim, em Santarém. E foi divulgado o resultado final do vestibular para o bacharelado em música do Instituto Estadual Carlos Gomes. São 36 vagas em 4 habilitações. Esta foi a segunda vez que o Instituto realizou o processo seletivo, já com a certificação do Instituto de Ensino Superior. Do total de vagas, 26 foram preenchidas, as outras 10 foram remanejadas. O Pará é um estado com diversas produções culturais e artísticas. Pensando na importância de divulgar essas produções, o jornalista e escritor Vasco Cavalcante montou um site, Cultura Pará. A navegação é simples. A página é fácil de ser acompanhada e contém informações sobre lugares memoráveis no município de Belém e artistas que fazem a cultura acontecer no estado. Para acessá-lo, basta digitar www.culturapará.arte.br O site surgiu a partir do ideal de um apaixonado por artes. Vasco Cavalcante, a princípio, queria construir um espaço físico, um galpão onde pudesse agregar as diferentes linguagens artísticas, mas isso não foi possível. No entanto, em 1997, na explosão da internet, ele conseguiu realizar esse sonho. Eu comecei a montar o site, inicialmente ele tinha que ser uma página para cada artista, eu criava uma arte, um design próprio, baseado no trabalho dele. Eu não tinha dimensão do que seria tão grande hoje, depois de 18 anos, não sabia nem que ia durar um ano. E ele foi crescendo naturalmente. Paralelamente, uma agenda, uma agenda de arte, cultura para divulgar os eventos daqui, que se ela se fecha muito na questão da arte mais conceitual. Ela não é uma agenda de eventos festivos, de shows em bares e tudo mais. Ela se traz, divulga a parte mais de galeria, exposições, vernissagens, teatro, Teatro da Paz, Valdemar Henrique, shows, mas desde aquela coisa que a arte como prioritária. As personalidades e as histórias disponibilizadas no site são acompanhadas, revisadas e publicadas. Eu elejo uma curadoria, dou uma sugestão, essa sugestão não vale de nada, realmente é só uma sugestão para facilitar um pouco e a curadoria decide. Quem vai entrar no site é a partir dela. Agora, eu vou dar um aviso para os artistas. Quem não está no site, não foi escolhido pela curadoria, não quer dizer que seja menor do que os artistas que estão no site. O que acontece é que toda a curadoria tem uma identificação com determinada obra, determinado estilo, determinado formato. E baseado nisso, ela não consegue fugir disso, ela acaba fazendo. Por isso que às vezes a gente vê nos festivais de música, por exemplo, ganham determinadas músicas. Se você mudar a curadoria, muda o vencedor. Se mudar o jurado, muda o vencedor. Então, um dia, quem não está lá, um dia entra. A página na internet é visitada por turistas, artistas, belemenses e diversas pessoas. O site começou pequeno e hoje é referência na promoção cultural do Pará. Por ele facilitar o acesso, o crescimento da internet e a penetração que ela teve em todo o mundo, a conexão que hoje os nossos artistas têm através da própria internet, com pessoas fora daqui da região, até do exterior, isso facilitou demais porque, como é que você vai mostrar o trabalho? Você pega um sitezinho, você pegou hoje, até um blog, logo no início não tinha nenhum blog, aí você pegava e mostrava aquilo que era um cartão postal. Então, teve muitos artistas que me falaram depois que foram descobertos em função do site. Porque você vai para o Google, coloca lá o nome do artista e apareceu, cultura Pará e tal, não sei o que. E vieram me agradecer, eu não tinha dimensão disso daí. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho